No corner azul da academia TFT, Abraão Moisés E o seu adversário no corner vermelho da academia, Chaco Fight Team, João Paulo Recebam a nossa Ring Girl, Gabriela Faladares Que anuncia o primeiro round desta luta de MMA Amador Primeira na categoria até 93 quilos Previsão, dois rounds de três minutos E o árbitro central deste combate, Ramon Kawahara Lembrando aí que o Abraão está vindo de 3-0 De Lucas Aziz, João Paulo É, ele está estreando Vamos lá, pessoal Bem, quem não notices��beto increasesar Angola Querida, com esse momento é o filho Vamos dirigir Vamos primeiro sair daqui do Gil, meu Deus Recebemos Vamos manter na categoria, catching descontrol E a oportunidade não perdeu a oportunidade, é isso aí, entrou para baixo. E a oportunidade não perdeu a oportunidade, finalizou a luta. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Aos 40 segundos do primeiro round, vitória por finalização em Mata Leão de... Ramal Moisés! Ramal Moisés!